Sim, depois de um mês a treinar em sofrimento, sem prazer nenhum em fazer marcha, hoje foi muito difícil superar este circuito e as dores e a condição física que vim para aqui, mas tentei lutar, mas as forças foram mais fortes que eu, e deixar aqui umas palavras às pessoas que me apoiaram nos momentos difíceis deste ano, não foi fácil e por isso deixo aqui uma palavra de agradecimento à atleta Vera Santos, que me ajudou sempre nos momentos difíceis neste último mês e vamos seguir em frente, vamos curar esta lesão que me tem atormentado estes últimos três meses e voltar para o ano na máxima força possível. Com a quantidade de campeonatos que eu tenho, não consigo tirar nada de positivo desta competição, a única coisa é que são os meus quintos europeus, conquistei-o por direito próprio estar cá presente e por isso nada vai apagar aquilo que eu fiz no passado. Quatro campeonatos europeus, tinham exterminado todos com duas medalhas, por isso certamente vão ser os meus últimos campeonatos, estou a acabar a minha carreira, vão ser os meus últimos três anos e por isso quero fazer o melhor possível, não quero vir cá só por vir, quero representar o melhor possível em um país, a minha federação que me tem apoiado ao longo dos anos e por isso vou continuar a lutar para fazer resultados relevantes. Neste momento não estou a pensar nada, eu neste último mês de sofrimento já fiz vários planos para a próxima época, mas o mais importante neste momento é curar a minha lesão com a ajuda do Departamento Médico da Federação e depois regressar para o próximo ano para ajudar a Federação e ajudar o meu clube.